Segredos.com, o manual secreto para desenvolver sua empresa online, de Russell Brunson. Um processo simples que qualquer empresa pode usar para melhorar geometricamente seu tráfego, conversão e vendas online. Prefácio O que a fraternidade dos magos do marketing online não quer que você saiba? E, este livro é uma fraude? Por Dan S. Kennedy Sim, existe uma fraternidade de magos do marketing online. Muitos deles saem juntos, planejam juntos e trabalham juntos. E sim, existem algumas coisas que eles preferem que você não pense enquanto eles apresentam seus shows mágicos. Este livro é o primeiro desse tipo a realmente revelar o que realmente está acontecendo nos bastidores de suas empresas de rápido crescimento. Não entenda mal, poucos desses assistentes são realmente maus. A maioria traz truques de mágica válidos para o show. Antes conduzem os empresários ao tesouro. Mas, muitas vezes, há um padrão discernível por trás de tudo o que eles dizem, ensinam, prometem e promovem. Uma falta de terreno sólido, deliberadamente projetada e exacerbada. Este livro não se concentra apenas em truques de mágica, mas nas principais estratégias que você deve implementar para expandir uma empresa com mídia online. É do interesse do mago que você acredite que tudo na mídia online, marketing e mundo dos negócios seja brilhante e novo, em constante mudança e livre de regras, princípios, fatos e matemática antigos de publicidade e marketing bem-sucedidos. Este livro de Russell Brunson é diferente. Enquanto ensina sobre os segredos brilhantes da internet, ele mostra como construir essas táticas e estratégias em seu negócio em terreno sólido. Táticas e estratégias baseadas no verdadeiro marketing de resposta direta. Isso é sua responsabilidade, resistir à sedução de iscas de curta duração, brilhantes e brilhantes, à popularidade e à pressão dos colegas, e aos contos de sereia de promotores de conhecimento superficial com novas táticas sem nenhum conhecimento de sua genealogia de resposta direta original. Vocês devem exercer discernimento. Eu estou para desafiar normas e quebrar regras. Mas também gosto de solo sólido, não de areia sempre movediça. Gosto de estar confiante e no controle das coisas, principalmente do meu dinheiro e de como gastá-lo. Não em constante alta ansiedade e a mercê de bruxos. Aprendi marketing direto com uma ciência. Eu sou um cara de confiabilidade. Estou muito mais interessado em um carro que dá partida e roda bem e previsivelmente toda vez que você gira a chave do que um que parece sexy e é popular com alguns da multidão, mas pode estagnar a 80 km por hora ou nem dá partida. Eu gosto de evergreen, não frequentemente obsoleto. Em minhas funções como consultor estratégico e redator de resposta direta, sou totalmente voltado para a criação de publicidade, marketing e vendas ativos de valor duradouro para meus clientes. Não dispositivos lucrativos escritos em tinta que desaparecem. É por isso que concordei em escrever o prefácio para este livro do assistente de marketing online. Admiro a verdade que Russell coloca entre essas páginas. Ao contrário de muitos desses garotos magos, Russell Brunson é baseado no marketing direto. A disciplina é boa. O general Norm, famoso pela operação Tempestade no Deserto, disse uma vez, Sapatos engraxados salva-vidas. Norm continuou explicando que no calor da batalha, a névoa da guerra, sob pressão, os indisciplinados morrem. Assim é nos negócios. Sento-me agora, com a menor frequência possível, em reuniões com jovens profissionais de marketing online comprovadamente desprovidos de qualquer pensamento disciplinado. Eles são cheios de opiniões e arrogância juvenil, mas muito carentes de fatos. Eu não gosto de dividir uma trincheira com eles e não dependeria deles. Eu arriscaria com Russell. Este livro oferece uma base sólida num mundo muito etéreo do marketing e comércio online. Trata adequadamente a mídia da internet como mídia, não como um negócio. Ele utiliza a ciência do teste de divisão. Ele se baseia em um senil de marketing e arquitetura de vendas comprovados. É necessário uma abordagem muito disciplinada. É de uma forma apenas um livro fraudulento. O título é enganoso. Realmente não é sobre segredos.com, nem é um manual para fazer crescer seu negócio online. É isso, mas tal caracterização restrita e limitante é enganosa. Na verdade, este é um sólido livro sobre confiança e segredos de marketing que podem ser aplicados a atividadesdenegocios.com, e que são segredos para muitos que cresceram prestando atenção apenas ao que vem acontecendo online. Na verdade, este é um provado manual para o crescimento de sua empresa com métodos eficazes de geração de leads e vendas que podem ser usados online e offline. Sólido e confiável e comprovado não são os termos de posicionamento mais sexo, então Russell pode ser perdoado por segurá-los esperando para revelá-los dentro do livro com cuidado. Crescer sua empresa online soa mais legal e menos trabalhoso do que crescer sua companhia. Então, ele também pode ser perdoado por jogar com o facinho das pessoas no momento. Ele é um mago e, como tal, deve ser permitido algum truque. Mas vamos ser muito claros sobre a realidade. Deixe-me servir a um propósito útil para você aqui. Meu conselho. Não se contente ou se distraia com meros truques. Seja um responsável adulto. Invista seu tempo e tesouro em informações, habilidades e propriedades que podem render colheita após colheita após colheita. Não em modismos passageiros, nem em ideias sensuais que envelhecem muito mal. E não caia na ideia de que qualquer nova mídia desafia gravidade e vive sem amarras da realidade, da matemática ou da história. Não entre neste livro em busca de um conceito novo, legal, rápido e fácil. Ou um brinquedo bacana ou um artifício inteligente que pode lhe render dinheiro hoje, mas exige que você encontre outro e outro e outro em um ritmo frenético. Vá para este livro em busca de conhecimento profundo e clareza profunda sobre a estrutura e ciência do marketing eficaz a ser aplicado no universo da mídia online. Dan S. Kennedy Dan Kennedy é um consultor estratégico de confiança para centenas de profissionais de renda de sete dígitos, profissionais de marketing direto e CEOs. Ele também é um autor de mais de 20 livros. Do que se trata este livro e do que não se trata? Ei, meu nome é Russell Bromson. Antes de começarmos, quero me apresentar e contar a você do que se trata este livro. E, mais importante, do que não se trata? Este livro não é sobre como obter mais tráfego para seu site. Ainda assim, os segredos.com, que vou compartilhar com você, o ajudarão a obter mais tráfego exponencialmente do que nunca. Este livro não é sobre como aumentar suas conversões. Ainda assim, esses segredos.com aumentarão suas conversões mais do que qualquer ajuste de título ou teste de divisão que você possa fazer. Se você está atualmente lutando para obter tráfego para seu site ou para converter esse tráfego quando ele aparece, pode pensar que tem um problema de tráfego ou conversão. Em minha experiência, depois de trabalhar com milhares de empresas, descobri que raramente é o caso. Tráfego baixos e número de conversões fracos são apenas sintomas de um problema muito maior. Um problema um pouco mais difícil de ver. Essa é a má notícia. Mas muito mais fácil de consertar. Essa é a boa notícia. Recentemente, tive a oportunidade de voar para San Diego para trabalhar com o Drill, da FitLife. Ele conquistou 1,2 milhões de seguidores no Facebook. Mas por causa de alguma mudança no Facebook, seu tráfego caiu 90%. Ele agora estava gastando 116 dólares para vender um produto de 97 dólares. Ele não era mais lucrativo. A equipe de Drill me ligou porque queria ajuda com duas coisas. Tráfego e conversões. Eu sorri porque é por isso que a maioria das pessoas me liga. Eles geralmente presumem que vou ajudá-los a ajustar um título ou alterar a segmentação de seus anúncios e a resolver seus problemas. Mas eu sabia que, como a maioria das empresas com as quais trabalho, o problema da FitLife não era um problema de tráfego ou conversão. Raramente é. Na maioria das vezes, é um problema de funil. Depois de ouvir Drill e sua equipe compartilharem comigo todos os seus números, suas dores e frustrações e seus altos e baixos, recostei-me na cadeira e disse que eles estavam com sorte. Você não tem um problema de tráfego ou conversão. Eu disse. O que você está falando? Nosso tráfego caiu 90% e não conseguimos nem mesmo converter nossos clientes. Drill disse. O problema é que você não pode gastar o suficiente para adquirir um cliente e a maneira de resolver esse problema é consertar seu funil de vendas. Respondi calmamente. Um dos meus mentores, Dan Kennedy, disse. No final das contas, a empresa que pode gastar mais para adquirir um cliente ganha. O motivo pelo qual o negócio de Drill não estava ganhando dinheiro era porque ele não conseguia gastar o suficiente para adquirir um cliente. Se consertarmos seu funil de vendas, de modo que, em vez de gastar 97 dólares para cada 116 dólares que ganha, ele possa começar a ganhar duas a três vezes mais dinheiro para cada venda. E então, todo jogo muda. De repente, ele pode comprar mais tráfego de mais lugares e ele pode superar seus concorrentes e gastar duas a três vezes mais do que gasta agora, ao mesmo tempo em que se torna exponencialmente mais lucrativo. Então, que mudanças fizemos no negócio de Drill? Como pegamos um funil de vendas que estava perdendo dinheiro e o transformamos em uma ferramenta que permitiu a FitLife gastar mais dinheiro do que seus concorrentes, ao mesmo tempo que ganhamos mais tráfegos, mais clientes e mais vendas? É disso que trata este livro. Este livro o levará a uma jornada semelhante àquela em que levei Drill e sua equipe. Isso ajudará a entender como estruturar os produtos e serviços da sua empresa de uma forma que lhe permita ganhar duas a três vezes mais dinheiro com o mesmo tráfego do que está obtendo agora. E ao seguir as etapas, você abrirá as comportas, permitindo que gaste muito mais dinheiro para obter muito mais novos clientes. Este livro também mostrará como se comunicar com seus clientes de maneira que os faça naturalmente querer subir na escada de ofertas e dar-lhes mais dinheiro à medida que você lhe fornece mais valor. Depois de conhecer os conceitos básicos por trás do segredos.com, vamos mergulhar nas fases de um funil de vendas e explorar os blocos de construção que você precisará usar em cada fase. No fim, darei a você os sete principais funis de vendas que uso em todas as minhas empresas, além de todos os scripts de vendas que usamos para converter as pessoas em cada estágio desses funis. Você pode escolher copiar meus funis e scripts comprovados no estado em que se encontram ou pode ajustá-los para que se adaptem melhor ao seu negócio específico. Ao implementar cada um desses segredos, você transformará seu negócio e seu site de uma empresa plana e bidimensional em uma máquina tridimensional de vendas e marketing que permite que você gaste mais que seus concorrentes, conquiste um número quase limitado de novos clientes, ganhe e mantenha mais dinheiro e, o mais importante, sirva a mais pessoas. É disso que trata este livro. Introdução Meu vício em lixo eletrônico começou quando eu tinha 12 anos. Lembro-me da noite exata em que minha obsessão por lixo eletrônico e marketing de resposta direta começou. Meu pai ficou acordado até tarde assistindo TV enquanto trabalhava em um projeto. Normalmente, ele me fazia ir para a cama cedo. Mas naquela noite, ele me deixou ficar acordado até tarde e assistindo TV com ele. Eu não estava tão interessado nas notícias quanto em passar um tempo com meu pai. Quando a notícia acabou, eu esperava que ele me mandasse para a cama. Mas ele não o fez. Então, comecei a assistir o que veio a seguir. Foi um daqueles comerciais noturnos. Este infocomercial em particular apresentava um cara chamado Don, que estava explicando como ganhar dinheiro com pequenos anúncios classificados. Não sei por que ele chamou minha atenção. Talvez, por ser tão jovem, não entendia que ganhar dinheiro rápido não era possível. Talvez meu fascínio tenha aumentado porque ele era muito carismático. Seja qual for o motivo, assim que ele começou a falar, eu fui fisgado. Durante este infocomercial, ele contou histórias sobre como começou seu primeiro negócio. Ele explicou como teve uma ideia para um produto e, em seguida, colocou um anúncio nos classificados em seu jornal local para vender esse novo produto. Na primeira semana após a vinculação do anúncio, ele ganhou dinheiro suficiente para pagá-lo e ficou com cerca de 30 dólares de lucro. Embora a maioria das pessoas não considere isso uma grande vitória, Don sabia que poderia pegar o mesmo anúncio vencedor, publicá-lo em outros jornais e lucrar 30 dólares com cada um jornal. Ele acabou vinculando aquele anúncio em milhares de jornais e ganhando dezenas de milhares de dólares por mês com isso. Eu não percebi na época, mas Don estava me ensinando e todos os outros que estavam assistindo os fundamentos do marketing de resposta direta que poderia ser aplicado a qualquer empresa. Bem, como você pode imaginar, meus olhos de 12 anos se arregalaram e meu coração disparou. Lembro-me de ter ficado tão animado que não consegui dormir naquela noite ou no resto da semana. Eu só conseguia pensar em comprar o sistema de Don para começar a ganhar dinheiro. Perguntei a meu pai se ele me ajudaria a pagar por isso. Mas como qualquer bom pai deveria fazer, ele me fez sair e trabalhar pelo dinheiro. Cortei grama, capinei jardins e trabalhei muito duro por 3 ou 4 semanas para ganhar o dinheiro para comprar o sistema. Ainda me lembro de ligar para o número 1800 para fazer o pedido. Quando a caixa apareceu, meu coração estava disparado quando abri. Comecei a ler as páginas enquanto Don me explicava os fundamentos do marketing de resposta direta. E foi aí que essa jornada começou para mim. Depois disso, comecei a coletar anúncios classificados e ligar para os números 1800 deles para ver o que as pessoas me enviariam. Comecei a ver que essas empresas estavam fazendo a mesma coisa que Don ensinava. Então comecei a olhar para revistas e ver os mesmos tipos de anúncios. Então, eu ligava para os números de telefone e pedia os info kits gratuitos que esses anúncios também estavam promovendo. Em 3 ou 4 semanas, comecei a receber lixo eletrônico. Eu coloco lixo eletrônico, entre aspas, porque estudar aquele lixo eletrônico literalmente me rendeu milhões. Comecei a receber tanta correspondência que o carteiro não conseguia colocar tudo fisicamente na caixa do correio. Eu voltava para a casa do colégio e meus pais poderiam ter duas ou três cartas, mas eu teria uma pilha inteira de minhas próprias correspondências. Eu levava tudo para o meu quarto e lia todas as cartas. Eu não sabia na época, mas estava lendo cartas de vendas longas de alguns dos maiores profissionais de marketing de resposta direta de todos os tempos. Eu vi o que eles estavam fazendo e como estavam fazendo, e foi fascinante para mim. O que quer que estivesse vendendo, o processo era o mesmo. Eles colocariam um pequeno anúncio pedindo às pessoas que entrassem em contato com sua empresa para um relatório gratuito. Depois de contatá-los, eles enviariam uma carta de vendas disfarçada de relatório gratuito, vendendo um produto de informação de baixo custo. Quando eu comprei o produto, eles me enviaram um sistema, juntamente com a outra carta de vendas, me sugerindo um produto mais caro. Essa foi minha primeira exposição a funis de vendas. Eu não sabia na época, mas esse processo, que estava vendo várias vezes offline, se tornaria o mesmo sistema que eu usaria para desenvolver centenas de empresas online. Agora, embora os funis muitas vezes sejam muito mais avançados do que isso, olhe para este diagrama para que a aparência dos funis online e observe como eles são semelhantes aos funis online que mostrarei a vocês ao longo do livro. Olhando para trás, acho engraçado que, enquanto a maioria das crianças da minha idade colecionavam cartões de beisebol, eu estudava mala direta e aprendia marketing, funis e estratégias de venda. Quando fui para a faculdade, minha mãe me fez jogar meu lixo eletrônico no lixo, mas eu recebi esta última foto, que é a melhor educação em marketing de vendas que eu poderia ter. Infelizmente, nunca fui capaz de vender coisas por meio de anúncios classificados e mala direta quando tinha 12 anos, mas entendi o conceito. Só 10 anos depois, durante meu segundo ano na faculdade, redescobri o marketing de resposta direta e vi como poderia usá-lo na internet. Meu primeiro negócio online. Uma noite, durante meu segundo ano na faculdade, eu estava deitado na canha, cansado demais para desligar a TV. Então, em vez disso, passei pelos canais e um comercial chamou minha atenção. Estava explicando como as pessoas estavam ganhando dinheiro online com o site. Eu sabia que precisava aprender mais. Disquei o número, comprei o ingresso para um evento local e na noite seguinte, estava um seminário em um holiday em local. Aquele pequeno seminário reacendeu meu interesse por negócios e marketing de resposta direta. Lembro-me de ouvir os palestrantes falarem sobre como as pessoas estavam usando a internet para ganhar dinheiro de uma forma que era quase idêntica ao que eu aprendi quando era criança. Mas, em vez de usar o correio, eles usavam o e-mail. Em vez de usar a revista, eles tinham blogs e, em vez do rádio, eles usavam os podcasts. Foi fascinante e eu fui fisgado desde o primeiro dia. Comecei a olhar os sites de outras pessoas estudando como essas empresas estavam ganhando dinheiro. Decidi modelar o que vi. Afinal, se funcionou para eles, poderia funcionar para mim. portanto, criei produtos e serviços semelhantes aos que as outras pessoas vendiam em online. Meus sites pareciam semelhantes e a cópia nas páginas eram semelhantes. Mas, por algum motivo, meus esforços renderam muito pouco ou nenhum dinheiro. Fiquei frustrado porque podia ver as outras pessoas ganhando dinheiro com sucesso. O que estava fazendo de errado? Levei quase dois anos inteiros estudando, pesquisando, entrevistando profissionais de marketing de sucesso antes que eu percebesse que o que estava havendo online não era um negócio completo. As pessoas que estavam ganhando dinheiro e faziam por meio de etapas e processos invisíveis a olho nu. Embora eu tenha modelado a parte de seus negócios que eu podia ver, havia vários funis acontecendo nos bastidores que faziam a mágica funcionar. Descobri que a diferença entre um site de 10 mil dólares e uma empresa de 10 milhões de dólares era todas as coisas que acontecem após um comprador entrar no funil inicial. Levei anos para descobrir e dominar esses segredos ponto com. Mas, quando o fiz, minha empresa passou rapidamente de algumas centenas de dólares por mês para milhões de dólares por ano em receitas. Eu queria escrever este livro não porque sou mais inteligente do que a maioria das pessoas mas porque acho que há muitas pessoas com um meio. Pessoas que modelam o nível superficial do que os outros estão fazendo e ficam frustradas por não estarem obtendo resultados semelhantes. Este livro é o culminar de uma década passada analisando centenas de empresas e seus funis de vendas de sucesso. Eu criei mais de 100 funis de vendas e trabalhei com milhares de alunos e clientes para criar funis em todos os mercados com os quais você pode sonhar tanto online quanto offline. Espero que depois de ler este livro você perceba que seus sonhos de sucesso estão muito mais próximos do que você pensa. Em breve você verá que ao fornecer uma tonelada de valor comunicar-se com a eficácia com seu público e desenvolver seus processos de vendas de uma forma muito estratégica você pode divulgar seu produto serviço ou mensagem para o mundo e você pode receber o que vale enquanto faz isso. Três maneiras onde este livro é diferente. Ao adquirir este livro você confiou em mim como seu treinador. Eu sei que você está ocupado. Eu entendo e respeito totalmente isso. É importante que você saiba que não vou perder seu tempo você tem muitas opções em treinamentos de negócios e sucesso e eu estou honrado por você ter decidido passar seu valioso tempo comigo. Três maneiras pelas quais este livro é diferente. Ao adquirir este livro você confiou em mim como seu treinador. Eu sei que você está ocupado. Eu entendo e respeito totalmente isso. é importante que você saiba que eu não vou perder seu tempo. Você tem muitas opções em treinamento de negócios e sucesso e eu estou honrado por você ter decidido passar seu valioso tempo comigo. Veja como este livro é diferente de outros livros de negócios que você possa ter lido. Primeiro tudo o que eu mostro neste livro é perinho. Se você já tentou aprender como expandir sua empresa online no passado provavelmente comprou livros e cursos com sistemas que funcionavam quando foram criados mas ficaram desatualizados antes mesmo de chegarem ao editor. Quando o Google muda um algoritmo ou o Facebook apresenta um novo layout muitas táticas repetidamente se tornam obsoletas. Este livro por outro lado é um manual para criar funis de marketing que aumentarão exponencialmente suas vendas online. É um guia perene. Será tão útil daqui a 10 anos quanto é hoje. Eu apenas me concentro em estratégias e conceitos que permanecerão os mesmos mesmo quando a tecnologia muda. Segundo eu não apenas ensino essas coisas eu realmente faço isso. há muitas pessoas ensinando marketing na internet e a maioria delas ganha dinheiro ensinando a outras pessoas as estratégias de marketing na internet que aprenderam online. Dan Kennedy chama essas pessoas de vendedores de paz porque durante a corrida do ouro as pessoas que ganhavam mais dinheiro eram as que vendiam as paz. os vendedores de escabadeiras de hoje estão vendendo a vocês estratégias de marketing na internet sem realmente usar nenhuma delas. A diferença entre mim e a maioria dos meus concorrentes é que eu realmente faço isso de verdade. Isso mesmo eu uso cada um dos segredos que estou prestes a revelar a você e eu tentei em dezenas de mercados diferentes de suplementos a coach e software. Também trabalho diretamente com centenas de outras empresas aconselhando-as e aumentando sua lucratividade em quase todos os nichos e setores com que você possa sonhar. Há cerca de sete ou oito anos tive a sorte de trabalhar com as lendas do marketing direto Dan Kennedy e Bill Glazer. Eles trabalham com empreendedores em todo o mundo e eu fui seu principal treinador de marketing na internet por quase seis anos. Esta foi uma situação única e pude trabalhar com centenas de empresas offline ensinando-as a implementar os mesmos conceitos que estou prestes a compartilhar com você. Eu também tive a chance de ensinar esse segredos.com no seminário de Master de negócios de Tony Robbins. Posso dizer com experiência própria que essas estratégias funcionam tanto para negócios online quanto offline em praticamente qualquer setor que você possa imaginar. Ao longo do livro compartilharei exemplos desses diferentes tipos de negócios para que você possa ver como cada estratégia poderia funcionar em qualquer mercado. O livro está dividido em várias seções. As seções 1, 2 e 3 fornecerão os conceitos básicos que você deve entender antes de criar seu primeiro funil de marketing. Depois de compreender os segredos por trás do que faz a venda online funcionar vou ensiná-lo a criar seus próprios funis de vendas. A seção 4 descreve os diversos funis de vendas que usamos em nossas empresas todos os dias. Ele também fornece os scripts de vendas de que você precisa para conduzir as pessoas por meio do funil de marketing para que comprem de você. A seção 5 mostrará uma das maneiras mais fáceis de implementar toda a tecnologia envolvida. Eu vejo pessoas sendo enganadas pela tecnologia o tempo todo. Portanto, quero que você ignore as coisas difíceis e torne isso mais fácil para você. Depois de saber como funcionam os funis, implementá-los é uma simples questão de escolher qual deles deseja usar e configurá-lo. Não pule para acessar os funis e scripts até que tenha lido os capítulos anteriores ou você poderá perder o aprendizado das estratégias principais que fazem esses funis e scripts funcionarem. Quero que tudo faça sentido para você. Terceiro motivo Recuperação de imagens Ao longo do livro você notará toneladas de pequenos diagramas simples. No início eles não farão sentido para você mas depois de ler o capítulo ou sessão você entenderá eu prometo. A razão pela qual as fotos são tão básicas é porque eu quero que você seja capaz de olhar para a imagem e imediatamente recordar os conceitos. Os gráficos são projetados para a recuperação instantânea. Em algum momento no futuro se você precisar se lembrar de como estruturar uma carta de vendas de upsell ou de funil ou de consultoria em duas etapas você será capaz de tirar a foto e instantaneamente se lembrar de como fazer isso. Quando você precisar recuperar a imagem pode foliar o livro para encontrar as imagens se desejar. Ou se você preferir pode ir em www.comsecretsbook.com e imprimi-los. Gosto de manter um caderno de todas as imagens de funis e scripts que desenvolvo para poder sempre encontrar o que precisa. Tenho até alguns alunos que têm certas imagens coladas nas paredes de seus escritórios como auxiliares de memória. Recomendo a leitura de todo o livro uma vez do início ao fim. Você está descobrindo o resto do iceberg e precisa entender os conceitos em ordem. Depois de examinar todo o material você pode voltar aos capítulos que sabe que farão uma grande diferença imediatamente. Estou animado para que você mergulhe e se divirta com isso. Então vamos começar. Segredo 01 A Fórmula Secreta Eram 11 horas e 27 minutos de uma manhã de segunda-feira e independentemente do que eu dissesse a mim mesmo simplesmente não conseguia sair da cama. Os músculos do meu corpo doíam embora não fizesse sentido. Eu sabia que não estava dolorido com o exercício porque não tinha malhado. Tive uma sensação de enjogo no estômago parecido com a gripe mas sabia que não estava doente. Na minha cabeça eu estava desejando ter um chefe para que ele pudesse me despedir e acabar com esse pesadelo que eu sabia que teria que enfrentar assim que finalmente saísse tropeçando da cama. Como eu cheguei aqui? Poucos anos antes eu havia me tornado oficialmente um empresário e lançado minha própria empresa e apesar de muitos erros ao longo do caminho aprendi alguns truques e estava tendo sucesso. A empresa que abri era lucrativa estavam servindo as pessoas e fazendo a diferença mas por algum motivo eu me sentia infeliz. Algumas semanas depois me encontrei diante de um enorme quadro branco em branco tentando esboçar porque estava me sentindo algo estava errado com meu negócio e eu queria descobrir o que era. Depois do que pareceram horas escrevi duas palavras quem? Resultado? Eu me perguntei quem é a pessoa com quem eu realmente quero trabalhar? Até aquele ponto em meu negócio eu vinha tentando vender para algumas pessoas que pudesse embora pareça inteligente no início me deixou cansado frustrado e vazio por dentro depois de ter uma boa ideia de quem eu idealmente trabalharia se tivesse essa escolha comecei a pensar sobre o resultado que eu gostaria de dar a eles eu me perguntei onde posso atender meu cliente no mais alto nível percebi que não era por meio de um produto ou serviço em vez disso foi dando a eles um resultado que mudaria suas vidas esse resultado é onde eu queria levá-los poucos minutos depois acrescentei mais duas palavras ao quadro branco onde isca onde estão essas pessoas como posso encontrá-los online que tipo de isca posso criar para atrair meu cliente dos sonhos e repelir todos os outros essas perguntas acabaram se tornando o esboço do que agora chamo de a fórmula secreta e é realmente o primeiro passo que você deve dar antes de desenvolver qualquer empresa a fórmula secreta a fórmula secreta consiste em quatro perguntas simples essas são as mesmas quatro perguntas que faço a qualquer pessoa que me contrate para consultas pessoais no momento em que escrevo as empresas que me pagam 25 mil dólares por dia para ajudá-las a entender e implementar essa fórmula e os funis e scripts contidos neste livro agora embora eu saiba que você não pagou nada perto de 25 mil para aprender essas informações e passar por esse processo recomendo que você trate esse e todos os exercícios deste livro como se você tivesse investido o valor total se o fizer obterá muito mais com o processo que iria apresentar e este livro se tornará com uma consulta particular de 25 mil dólares comigo ok deixe me explicar o processo pergunta número 1 quem é o seu cliente ideal a primeira pergunta que você deve se fazer é com quem eu realmente quero trabalhar a maioria de nós começa com a ideia de produto nunca pensando em quem queremos como clientes fornecedores e associados mas essas são as pessoas com as quais você estará interagindo dia após dia provavelmente você passará mais tempo com essas pessoas do que com seus amigos e familiares você escolhe seu produto com cuidado então por que você não despenderia ao mesmo tempo e cuidado para decidir quem será seu cliente dos sonhos se você está apenas começando isso pode não parecer importante mas prometo que se você não escolher conscientemente o cliente dos seus sonhos um dia vai acordar com eu trabalhando com pessoas que te deixam exausto e desejando que alguém te demita do negócio que você criou depois de lançar com sucesso minha primeira empresa de software muitas pessoas perceberam meu sucesso online e começaram a me perguntar como eu estava ganhando dinheiro como vi a demanda achei que seria divertido ensinar outras pessoas como iniciar seus próprios negócios online a coisa boa é que havia muitas pessoas que queriam abrir um negócio e nós ganhamos muito dinheiro ensinando-as mas a desvantagem era que a maioria deles não tinha dinheiro e não podia investir nas coisas mais caras que eu queria vender e a maioria não tinha experiência em negócios então eu tinha que gastar muito tempo nos fundamentos e isso me deixava louco por isso eu não queria sair da cama de mulher eu tinha tanto valor e queria fornecer as pessoas mostrando como eu havia escalado minhas empresas ensinando segredos de conversão e como estruturamos nossos funis mas 99% do meu tempo era gasto mostrando a eles como comprar um domínio e configurar a hospedagem eu literalmente passei anos atendendo a esses clientes e isso me deixou infeliz minha família sofria e não importava quanto dinheiro ganhássemos eu não estava feliz demorou anos antes de eu me sentar e realmente pensar sobre a OMS percebi que havia esquecido algumas questões muito importantes quem são os meus clientes dos sonhos como eles se parecem o que eles estão buscando quais são seus objetivos sonhos e desejos após cerca de uma semana pensando sobre a questão da OMS sentei e criei dois avatares de clientes um para os homens com quem eu queria trabalhar e um para as mulheres com quem eu queria trabalhar para as mulheres escolhi um nome e anotei Julie em seguida listei as coisas que sabia sobre Julie ela é bem sucedida e motivada ela tem uma mensagem para compartilhar ela valoriza seu crescimento pessoal acima do dinheiro e ela já cresceu seu negócio para pelo menos cinco dígitos por ano em seguida anotei o nome Mike ao lado do nome de Mike escrevi coisas que sabia sobre Mike ele é um ex-atleta em algum momento ele ajudou a mudar um pouco a vida de alguém e quer aprender como ajudar mais pessoas ele valoriza o crescimento acima do dinheiro e já construiu seu negócio para pelo menos cinco dígitos por ano então eu fui para o Google imagens e digitei Julie e as características que eu havia escrito em minutos encontrei uma imagem que parecia as mulheres em minha mente eu imprimi e pendurei na parede fiz o mesmo por Mike em poucos minutos tinha as duas fotos dos meus clientes dos sonhos penduradas na parede pode parecer um exercício bobo mas é importante que você o faça mesmo assim realmente gaste algum tempo pensando sobre com quem deseja trabalhar escreva suas características e encontre uma imagem real para representá-las é incrível como sua perspectiva muda quando você tem uma imagem física de seu cliente ideal em vez de uma imagem nebulosa e meio formada em sua cabeça questão 2 onde você pode encontrá-los a próxima pergunta na fórmula secreta é onde você pode encontrar esse homem ou mulher ideal onde eles ficam online eles estão no facebook ou no instagram a que grupo eles pertencem ou fazem parte que revista ou e-mail eles assinam que blog eles preferem ler eles estão lendo jornal ou estão assistindo a um podcast que outros interesses eles têm eles gostam de esportes ou artes eles preferem pescar ou gostam de carros de corrida se você não sabe quem será difícil descobrir onde seu cliente perfeito pode ser encontrado portanto certifique-se de saber exatamente quem você está tentando atrair em seguida escreva alguns lugares que você acha que o cliente em potencial pode frequentar online nos próximos capítulos vamos nos aprofundar em quem e onde encontrar os clientes dos seus sonhos vou mostrar exatamente onde encontrar as pessoas que você está procurando pergunta número 3 que isca você usará para atraí-los uma vez que sabemos onde o cliente dos sonhos está temos que criar uma isca certa para atraí-los sua isca pode ser um livro físico um cd dvd uma gravação de áudio qualquer coisa que o seu cliente dos sonhos preste atenção e queira conforme minha empresa deixou de vender para iniciantes e passou a atrair clientes dos sonhos nosso primeiro passo foi criar uma nova isca que atrairia Mike ou Julie então criamos um livro chamado laboratórios segredos ponto com 108 vencedores do teste de divisão comprovado essa isca funcionou muito bem para nós porque a maioria dos iniciantes não sabe o que é um teste de divisão mas sabemos que Julie e Mike nossos clientes dos sonhos saberiam o que esses termos significavam e estariam ansiosos para colocar as mãos no livro poucos dias após o lançamento desta nova oferta tínhamos milhares de clientes dos sonhos fazendo fila para trabalhar conosco quando você descobre o que os clientes dos seus sonhos desejam torna-se muito mais fácil atraí-los ao longo deste livro vamos falar mais sobre como criar a isca certa agora basta perceber que a isca deve corresponder ao que o cliente dos seus sonhos deseja questão 4 que resultado você deseja dar a eles depois de fisgar os clientes dos seus sonhos com a isca perfeita a última pergunta é que resultado você deseja dar a eles não estou falando sobre qual produto ou serviço você deseja vender para eles um negócio não é sobre produtos e serviços um negócio é sobre o resultado que você deseja obter para seus clientes depois que você e eles entenderem esse conceito o preço não será mais uma barreira para mim eu sabia que a melhor maneira de atender ao cliente dos meus sonhos era enviar minha equipe ao escritório deles para ajudá-los a construir seus funis de vendas contratar e treinar sua equipe de vendas e configurar sistemas para direcionar leads consistentes para suas campanhas é assim que posso gerar um impacto mais profundo e servir o cliente no mais alto nível idealmente é para onde eu gostaria de levar todos os meus clientes esse tipo de serviço não é barato mas os resultados que posso oferecer nesse nível são incríveis para colocar em perspectiva por esse serviço minha empresa cobra um retentor e uma porcentagem das vendas que combinadas equivalem a um milhão de dólares eu entendo que muitos dos meus clientes não poderão me pagar por esse nível de serviço é por isso que desenvolvemos outros produtos e serviços mas entender aonde você quer levar o cliente dos sonhos é a chave para essa etapa imagine que seu cliente pudesse pagar qualquer coisa para obter o resultado desejado o que então você faria para ajudar a garantir o sucesso deles para onde você os lideraria como é esse lugar mantenha esse lugar em sua mente é o auge do sucesso para seus clientes é para onde você deseja levá-los e é a chave para essa última etapa é isso as quatro etapas novamente são as seguintes quem são os seus clientes dos sonhos onde você pode encontrá-los que risca você usará para atraí-los que que resultado você deseja dar a eles sei que este exercício parece simples mas é a chave para tudo mais que discutiremos neste livro portanto dedique alguns minutos agora e realmente responda a essas quatro perguntas no próximo capítulo vamos cavar um pouco mais fundo e nos concentrar nas etapas que você precisa seguir para levar o cliente dos seus sonhos de morder a isca a consumir suas ofertas de produtos e chegar onde você deseja se você estruturar isso corretamente as pessoas irão naturalmente subir para onde você deseja que elas estejam eles lhe darão mais dinheiro e você poderá atendê-los em um nível muito mais alto segredo 02 a escada de valor russell você é fumante o que eu respondi não eu nunca fumei na minha vida porque a pergunta bem percebi que seus dentes estão ficando um pouco amarelados eu não tinha certeza se você era fumante ou talvez você beba café não eu também não bebo café eu disse meus dentes parecem tão amarelados essas foram as primeiras palavras que meu novo dentista me disse cerca de 10 minutos em nossa primeira consulta quando comecei meu negócio alguns anos antes minha esposa e eu não tinham seguro de nenhum tipo eu estava tentando vender coisas online para tentar colocar comida na mesa então cerca de 4 ou 5 anos em meu negócio comecei a contratar funcionários o que eu não percebi quando os contratei foi que a maioria das empresas reais dão benefícios a seus funcionários como eu nunca tinha tido emprego de verdade antes eu não tinha certeza de quais eram os benefícios além de ficar comigo todo dia o que eu presumir ser um melhor benefício de todos não eles queriam seguro saúde e seguro odontológico então decidi ceder e obter para todos eles um pacote de benefícios poucos dias depois de obter nosso novo seguro dentário recebi um cartão postal pelos correios oferecendo uma limpeza gratuita de dentes ótimo temos um seguro e uma limpeza gratuita estou dentro e foi aí que tudo começou em minutos o dentista comentou sobre meus dentes amarelados não eu não bebo café nem fumo eles são realmente amarelos sim eles são mas não se preocupe se você quiser posso voltar e fazer algumas bandejas de branqueamento dentário personalizadas para você você terá que usá-los por uma semana mas se seguir o sistema seus dentes ficarão brancos novamente bem tenho certeza que você sabe qual foi minha resposta sim por favor eu não quero dentes amarelos o dentista continuou trabalhando nos meus dentes e um pouco depois disse então você usava aparelho quando era criança sim eu utilizei como você sabe bem seus dois dentes inferiores estão mudando de novo e isso geralmente acontece com pessoas que usaram aparelho meus dentes estão mudando sério mesmo o que você pode fazer a respeito bem se você quiser posso construir um aparelho para você o que ajudará a manter seus dentes no lugar sim por favor quando entrei no consultório dentário naquela manhã eu tinha vindo para uma consulta de limpeza gratuita e em menos de uma hora saí pagando mais de dois mil dólares pelo meu kit de clareamento e meus aparelhos dentários novos esse dentista me conduziu estrategicamente por um processo poderoso que chamo de escada de valor primeiro ele criou uma isca a limpeza dentária gratuita que atrairia o cliente dos seus sonhos no caso eu em segundo ele forneceu valor para mim limpando meus dentes e mostrando que eles haviam ficado amarelados por ter recebido valor naturalmente eu queria seguir em frente e obter valor adicional dele ele então encontrou uma outra maneira de fornecer valor para mim os aparelhos dentários e novamente eu naturalmente aceitei essa oferta também agora para muitos dentistas eles ganham mais dinheiro e fornece o maior valor para seus pacientes ofertando cirurgias estéticas felizmente eu não precisei de nenhuma cirurgia plástica naquela visita ou poderia ter perdido 10 mil dólares ou mais no meu caminho para fora da porta a secretária me marcou para outra consulta seis meses depois adicionando-me ao seu programa de continuidade continuidade é quando você continua pagando semanalmente mensalmente ou anualmente até decidir cancelar este dentista tinha uma escada de valor perfeitamente executada agora idealmente gostaríamos de vender para todo mundo nosso melhor produto certo você deseja atender seus clientes da melhor maneira possível mas a triste verdade é que se eu fosse além com você e te encontrasse na rua e dissesse dê-me um milhão de dólares e eu ajudarei a fazer sua empresa crescer você ou riria na minha cara ou fugiria pensando que eu estava louco por que é porque acabamos de nos conhecer e até agora não apresentei nenhum valor mas se você viesse ao meu site e visse que eu estava distribuindo um livro gratuito com 108 de meus melhores testes de divisão e tudo que você precisasse fazer era contribuir com 9 dólares e 95 cent de frete você acharia que poderia encomendá-lo se você estivesse no meu público alvo faria isso porque o preço é baixo e você tem a chance de receber algum valor de uma forma não ameaçadora permitindo que você veja se gosta da experiência ou não como fiz com dentista agora se você encomendar esse livro de mim e receber valor dele naturalmente vai querer mais você vai querer subir na minha escada de valor e ver se há outras maneiras de obter valor uma das primeiras coisas que explico às pessoas quando começo a trabalhar com elas é o conceito de escada de valor é a primeira coisa que você precisa construir antes que você possa começar a trabalhar em qualquer funil de vendas se você observar como estruturamos verá que o eixo esquerdo tem o valor e no eixo inferior mostramos o preço agora no canto superior direito deste gráfico você verá o grande sinal de dólar isso é para onde você quer que seu cliente vá é aqui que você pode fornecer a eles o maior valor e também cobrar mais por isso para dentistas geralmente é uma cirurgia estética para minha empresa vamos até seu negócio para construir seus funis de vendas configurar seus sistemas de back end e gerar leads para você atualmente cobramos de nossos clientes 100 mil dólares mais 10% de seus lucros até um milhão para fornecer este serviço para eles portanto o custo total para meus clientes é de um milhão de dólares por este serviço mas é a melhor coisa que posso oferecer a eles e me dá capacidade de servi-los no mais alto nível você pode comprar um dos meus cursos de estudo em casa ou participar de um dos meus eventos ao vivo se você receber valor com isso pode decidir se se inscreve no meu programa Ignite de 10 mil dólares ou talvez no meu programa Inner Circle de 25 mil dólares e se eu fornecer um valor incrível lá então você naturalmente desejará continuar acendendo e é assim que vendemos nossos pacotes de milhões de dólares nós fornecemos quantidades insanas de valor em cada etapa de nossa escada de valor então nossos clientes naturalmente querem subir obter mais valor e nos pagar mais por isso e assim como o dentista nenhuma escada de valor está completa sem um bom programa de continuidade existem muitas maneiras de estruturar seu programa de continuidade pode ser organizado em torno de software site de associação ou treinamento contínuo mas deve ser algo que você possa cobrar a cada mês essa renda residual se tornará a força vital de seu negócio para o meu negócio segredos.com nosso principal programa de continuidade é o nosso software clique funnels que permite as pessoas criarem funis de vendas com o clique de um mouse nossos clientes nos pagam mensalmente para usar este software para ajudar a administrar seus negócios isso economiza muito tempo e dinheiro e nos proporciona uma renda residual vencer e vencer qual a sua escada de valor agora estou ciente de que cada pessoa que lê isso tem um tipo diferente de empresa neste ponto você provavelmente está tentando descobrir como a escada de valor se aplica a seu negócio quero compartilhar com vocês uma história que vai mostrar como fomos capazes de criar uma escada de valor para um negócio que parece não ter nenhum tipo de produto ou serviço ascendente tenho um amigo quiroprático doutor chave que conheço há muito tempo na verdade foi seu desejo que me levou a criar este livro como a maioria dos quiropráticos ele ganha vida fazendo ajustes por cerca de 50 dólares cada ele publica anúncios os pacientes chegam são ajustados em cerca de 10 minutos pagam 50 dólares e vão embora às vezes se a pessoa tiver uma condição mais séria chade pode colocar o cliente em um plano de continuidade e fazer com que ele vá algumas vezes por semana durante os conversando ele queria saber o que eu faria de diferente em seu negócio se fosse ele pensei por alguns dias quando algo engraçado me aconteceu na época eu estava trabalhando com um grupo de lutadores que treinava para as olimpíadas cada semana um quiroprático entrava e ajustava todos os lutadores uma semana o médico regular não pôde comparecer então em vez de esperar por uma semana um dos atletas pulou no youtube digitou como fazer um ajuste de quiropraxia e assistiu alguns vídeos até se sentir à vontade como especialista então ele entrou na outra sala e rapidamente ajustou todos na equipe agora antes de seguir em frente sinto que devo dar uma inserção de responsabilidade um aviso algo assim não me interpretem mal o objetivo dessa história não é querer dizer que você deve assistir a vídeos no youtube e depois começar a praticar medicina e nenhum e-mail me dizendo que isso é ilegal ou loucura ok a questão é que em cerca de 30 minutos alguém sem nenhum treinamento formal aprendeu a fazer o que estávamos pagando ao quiroprático comecei a rir liguei para meu amigo quiroprático imediatamente e contei-lhe a história naturalmente ele não estava tão divertido quanto eu ele lançou um longo discurso sobre porque isso era perigoso e porque não deveríamos ter feito isso então eu parei e disse olha eu não estava ligando apenas para ser um idiota eu quero te ensinar algo realmente poderoso você foi para a faculdade durante anos para aprender assim o quiroprático mas em 30 minutos um lutador foi capaz de aprender tudo que você faz atualmente em sua clínica silêncio estou curioso enquanto você estava indo para a escola você aprendeu mais alguma coisa além de ajustes na defensiva ele começou a me contar sobre todo tipo de outras coisas que aprendera e sabia fazer passei anos aprendendo nutrição e cura natural posso ajudar a impedir a fibromialgia a síndrome de túnel de carpo e e foi aí que eu parei você já forneceu algum desses serviços aos seus clientes para fornecer mais valor após os ajustes de 50 dólares agora quero fazer uma pausa aqui porque a maioria das empresas com as quais trabalho mesmo que pensem que tem uma escada de valor na verdade só tem papel de um quase sempre passo meu tempo trabalhando com eles na adição de produtos e serviços à frente de sua escada de valor bem como no verso depois dessa discussão sentei-me com meu amigo e mapeamos sua escada de valor parecia mais ou menos assim figura número 2.4 em seguida examinamos outras maneiras pelas quais ele poderia agregar mais valor aos seus clientes descobrimos para onde ele realmente queria levá-los no final das contas ele criou um novo programa de bem-estar pelo qual poderia cobrar 5 mil dólares os clientes que participassem receberiam 10 vezes mais valor a cada visita sua clínica esse era o back end o ponto mais alto de sua escada então depois de construirmos a escada de valor de back end do meu amigo ainda tínhamos que encontrar uma oferta de front end atraente para fazer as pessoas entrarem um ajuste de quiropraxia simplesmente não é tão sexy não é como uma massagem que as pessoas gostam de receber e não é como ir a remédio rápido as pessoas geralmente esperam até sentir uma grande dor antes de entrarem para um ajuste ajuste de quiropraxia simplesmente não são tão emocionantes se você tiver uma oferta de front end sua empresa sempre terá dificuldades sentamos pensamos em seu negócio e decidimos que uma massagem seria uma boa coisa oferecer como front end da sua escada de valor as pessoas adoram receber massagens e é uma isca que ele poderia usar para levar as pessoas à clínica agora ele tem dois massoterapeutas em tempo integral que fazem massagens gratuitas para atrair as pessoas e assim como meu dentista vende branqueadores e aparelhos dentários esses terapeutas são treinados para sentir quando a coluna ou as costelas de uma pessoa estão fora do lugar e podem precisar de um ajuste em seguida eles atualizam o cliente para os ajustes e em seguida para os programas de bem-estar você pode estar vendendo um livro agora no front-end e não tem ideia de como construir uma escada de valor no back-end bem que outro valor você pode oferecer às pessoas você pode ser mais prático com eles você pode oferecer mais atenção pessoal você pode fornecer serviços auxiliares ou produtos físicos que aprimorem sua oferta principal meu primeiro produto de informação foi um dvd sobre como construir uma arma de batatas e isso só mostra que você pode vender de tudo online mas descobri como construir uma escada de valor vendendo também planos faça você mesmo e pistolas de batatas físicas para nossos clientes a escada de valor é a chave para construir seus funis de marketing e dominar tudo mais que vou ensinar você neste livro este sistema não funciona se tudo que você tem é uma coisa como um livro ou um ajuste você precisa ser capaz de construir uma escada de valor completa a maioria das empresas que examinam tem uma ou duas partes da escada mas raramente tem todas as quatro depois de adicionarmos as peças que faltam o negócio pode começar a se expandir dramaticamente não há fim para o nível de serviços e experiências de back-end que você pode adicionar se você continuar fornecendo mais e mais valor as pessoas gastarão cada vez mais dinheiro para continuar trabalhando com você lembro me de ter pago 25 mil dólares para fazer parte do programa titânio mastermind na época minha oferta de back-end mais alta foi de 5 mil dólares alguém nesse programa me perguntou então russell o que você vende próximo para as pessoas que pagam 5 mil eu disse a ele que não tinha mais nada oferecer e ele respondeu russell isso é uma vantagem de comprador de 5 mil você precisa vender outra coisa para eles curiosamente mais tarde naquela mesma noite o grupo sim o mesmo grupo que já havia pago 25 mil dólares para estar na sala teve a chance de estar no filme fenômeno com dan kennedy por mais 30 mil e 9 entre 18 pessoas em nosso grupo compraram oferta foi quando percebi que realmente não há fim para sua escada de valores é uma das razões pelas quais criamos nosso programa de 1 milhão de dólares imagine meu choque e empolgação na primeira vez que alguém disse sim uma porcentagem do seu público sempre desejará pagar você o prêmio para obter mais valor o único limite para sua oferta de valor é sua imaginação continue pensando em níveis cada vez mais altos de serviços e você poderá cobrar cada vez mais dinheiro sempre há algo mais que você pode oferecer e se eu não tiver uma escada de valor muitas vezes é difícil para as empresas descobrir como adicionar mais ofertas às suas escadas de valores normalmente o processo é muito fácil para alguém que vende produtos de informação porque esse caminho de ascensão já foi criado e comprovado em milhares de diferentes empresas baseadas em informação mas e se você estiver vendendo outra coisa e se você oferecer produtos físicos comércio eletrônico serviços B2B ou serviços profissionais em que o caminho não seja tão claro às vezes é preciso um pouco de reflexão e criatividade se você já tem um produto ou serviço que vende no meio de sua escada que tipo de isca você poderia criar para atrair o seu cliente dos sonhos tem um amigo que é dono de uma empresa que fabrica ternos personalizados para pessoas ele estava preso vendendo um serviço de alta qualidade mas não conseguia ver como construir uma escada de valor sólida provavelmente porque a frente na época era de dois mil dólares depois de um tempo meu amigo tentou dar abotoaduras grátis online ele fez a oferta começou a anunciar e em poucos dias gerou centenas de leads perfeitamente qualificados ele então conduziu essas pessoas através de um plano de ascensão para fazê-las comprar seus próprios externos personalizados muitas vezes as empresas têm um produto de front end mas nada mais para vender no back end para isso adoro ver o que mais eles poderiam agrupar eles poderiam oferecer um programa de coaching que tal um evento ao vivo que outros resultados ou valores eles poderiam dar seus clientes eu disse a você anteriormente que o problema principal da FitLife não era um problema de tráfego ou conversão o único problema real era que eles não tinham escada de valor por causa disso eles não conseguiram construir um verdadeiro funil de vendas eles trouxeram pessoas para o funil mas então o relacionamento acabou as pessoas queriam dar dinheiro mas não havia um caminho claro a seguir assim que incluíram essas coisas em seus negócios os clientes naturalmente começaram a subir em sua escada de valor pagando mais a drill e a sua equipe embora nem sempre seja óbvio o que você pode adicionar ao front-end ou back-end da sua empresa prometo que as soluções estão aí eu também sei que se você quer ter sucesso e vencer seus concorrentes você precisa ter a escada de valor em vigor a seguir no próximo capítulo falaremos sobre os fundamentos da construção de seu funil de vendas mas por favor reserve um tempo para preencher sua própria escada de valores novamente a menos que você tenha uma escada de valor completa é impossível construir um funil de vendas eficaz segredo 03 de uma escada para um funil a fórmula secreta foi criada para ajudá-lo a descobrir a quem você quer servir como encontrá-los que tipo de isca você deve usar para atraí-los e onde você quer levá-los a escada de valor foi criada para ajudá-lo a descobrir quais produtos e serviços você precisa adicionar para que os clientes dos seus sonhos passem de sua isca para seus serviços de ponta agora é hora de preencher a lacuna entre a escada de valor e um funil de vendas nas seções 3 e 4 deste livro entraremos em muitos detalhes sobre a estratégia psicologia e táticas de que você precisa para construir seus próprios funis de vendas mas primeiro preciso que você entenda o que é um funil de vendas e como ele se relaciona com tudo que discutimos até agora essa sessão é curta mas crítica para seu sucesso em 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 minuto perfeito eu seria imediatamente capaz de convencer meu cliente dos sonhos a comprar meu melhor e mais caro serviço mas como discutimos no capítulo anterior isso é quase impossível porque ainda não forneci valor além disso meu serviço de nível mais alto pode não ser o mais adequado para todas as pessoas é quase impossível construir uma empresa apenas oferecendo seu serviço de ponta você precisa de uma gama completa de ofertas portanto em vez de tentar convencer alguém a comprar a oferta mais cara imediatamente criamos um funil que nos ajudará a fazer duas coisas primeiro forneça valor a cada cliente no nível exclusivo de serviço que ele pode pagar e segundo ganhe dinheiro e seja lucrativo enquanto identifica os clientes nos seus sonhos que podem pagar as ofertas mais altas a melhor maneira de mostrar como isso funciona é desenhar um funil um funil move as pessoas através do processo de vendas eles entram como clientes em potencial através do tráfego e sua tarefa converter o tanto quanto possível em clientes recorrentes vendendo para eles no frente meio e back end do funil acima do funil está uma nuvem que representa todos os meus clientes em potencial no topo do meu funil está a isca que atrai os clientes dos meus sonhos observe que essa isca também é o primeiro degrau da escada de valor à medida que começo a colocar anúncios com minha isca os clientes em potencial começam a levantar as mãos e uma certa porcentagem dessas pessoas vai comprar minha oferta de front end em seguida passarei para próxima etapa do funil aqui apresentarei o próximo produto ou serviço em minha escada de valor isso é claro será algo que oferecerá mais valor ao mesmo tempo que custará mais dinheiro infelizmente nem todo mundo que compra minha isca também vai comprar esse produto mais caro e de alto valor mas uma certa porcentagem dessas pessoas vão a partir daí vou mais fundo no funil e apresento o próximo produto ou serviço na minha escada de valor novamente nem todo mundo vai comprar este produto mas uma porcentagem dos clientes que mordeu a isca o fará vou continuar a fazer isso em todos os níveis de minha escada de valor e na parte inferior deste funil aparecerá um cunhado de pessoas que apagar e podem estar dispostas a comprar meus serviços de ponta esses são os meus clientes dos sonhos aqueles com quem quero trabalhar em um nível mais íntimo agora antes de vender você precisa pensar na sua empresa em termos de funil quero que você entenda que minha abordagem nem sempre foi tão detalhada quando comecei online há mais de uma década havia muito menos competição eu poderia ter apenas um produto de front end e gastaria um dólar em anúncios e ganharia dois dólares em troca porém porém à medida que mais pessoas abriam negócios online e a concorrência crescia os custos dos anúncios aumentavam a resistência de compra do consumidor também aumentava e ficava mais difícil vender pessoas que conheçam que estavam ganhando milhões de dólares por ano não estão mais no mercado porque não se adaptaram e mudaram com o tempo quando comecei a sentir o aperto tive a sorte de ter alguns mentores incríveis que me ensinaram a importância de construir um funil mais profundo e com mais ofertas quanto mais profundo for o funil e quanto mais coisas você pode oferecer aos seus clientes mais os clientes valerão para você e quanto mais eles valem para você mais você pode gastar para adquirir -los lembre-se desta verdade em última análise a empresa que pode gastar mais para adquirir um cliente ganha Dan Kennedy cada produto que eu vendo online tem um funil de vendas pelo qual leva as pessoas na verdade imediatamente depois que o cliente compra algo é oferecido um ou dois upsells antes mesmo de sair da página este é um tipo de funil de vendas mas depois que eles compram algo de mim eu uso outros tipos de funis de comunicação para construir um relacionamento e incentivá-los a comprar outros produtos e serviços que vendemos você aprenderá sobre esses funis de comunicações especiais na seção 2 cada produto que vendemos tem seu próprio funil de vendas para fornecer valor e converter o comprador em um cliente sofisticado você verá todos os set funis na seção 4 o fato de você ter pego este livro e esteja lendo agora é uma prova de que esse conceito funciona já sei que uma porcentagem de todos que compram este livro farão upgrade para uma de minhas aulas online na web também sei que a partir daí uma porcentagem dessas pessoas farão upgrade para meu programa ignite ou meu programa inner circle e alguns aqueles que são adequados se juntarão ao meu programa de um milhão de dólares e eu irei configurar todo este sistema em seus escritórios vamos revisar portanto um funil de vendas é apenas o processo online pelo qual conduz alguém para fazer com que ele suba nos diferentes níveis de sua escada de valor são as páginas da web reais que farão a fórmula secreta funcionar a fórmula secreta o ajudará a encontrar os seus sonhos oferecer a eles sua isca e conduzirlos para onde você deseja que eles cheguem tudo isso enquanto fornece valor aos clientes e enquanto ganha dinheiro a seguir então a próxima pergunta lógica depois de entender o conceito por trás do funil de vendas é onde você encontra as pessoas para colocar nesse funil de vendas o segredo 04 segredo 04 como encontrar os clientes dos sonhos e levá-los a seus sites com os cartões de crédito nas mãos segredo 04 como encontrar o seu cliente dos sonhos com a fórmula secreta você descobriu que deve descobrir quem seus clientes dos sonhos são e então descobrir onde eles estão normalmente meus clientes podem descobrir rapidamente para quem eles querem vender mas eles ficam sem saber onde estão esses clientes dos sonhos e como fazer com que eles visitem seus sites o processo de fazer com que as pessoas acessem seu site é chamado de direcionar o tráfego então quando falo sobre tráfego ao longo deste livro estou falando sobre as pessoas que você está convencendo por meio de um anúncio a visitar seu site as pessoas sempre me perguntam como atrair mais tráfego para seus sites mas antes de podermos abordar como atrair essas pessoas você precisa entender o conceito de congregações uma das coisas mais legais da internet é o poder das congregações esses grupos aparentemente sem importância de pessoas se reunindo em pequenos cantos da internet possibilitam que pessoas como você e eu entremos nos negócios rapidamente e tenhamos sucesso sem todas as barreiras e obstáculos caros da mídia tradicional quando eu digo a palavra congregação qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça para a maioria das pessoas a palavra congregação traz à mente uma igreja uma igreja nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúnem com base em crenças valores e ideias semelhantes por exemplo a cada semana todos os batistas se reúnem com base em suas crenças e valores semelhantes os católicos também se reúnem assim como os mórmons adventistas do sétimo dia muçulmanos judeus etc então e se eu tiver vendendo um produto perfeito para os mórmons onde iria vendê-lo claro eu iria para a igreja dos mórmons meus clientes dos sonhos estariam ali reunidos tudo que eu tenho que fazer é colocar minha mensagem na frente deles meu objetivo não é ensinar você a vender coisas para as igrejas quero que você entenda o poder de uma congregação porque é um dos principais motivos pelos quais a internet é uma ferramenta tão incrível para as empresas antes da internet era difícil para as pessoas em todo o mundo se reunirem estávamos limitados pela localização e capacidade de comunicação mas agora é possível para qualquer pessoa se reunir e discutir quase tudo com grupos de pessoas que têm crenças semelhantes quando eu estava no ensino médio havia cinco ou seis crianças que se reuniam todos os dias para almoçar e jogar cartas lembro que um dos jogos se chamava Magic bem eu nunca tinha ouvido falar nisso e achei as crianças meio estranhas sentadas sozinhas jogando cartas mas eles se contentaram em se reunir e participar de uma atividade de que gostavam tenho certeza que haviam punhados de crianças em escolas de ensino médio em todo o país fazendo a mesma coisa sem saber em uma das outras antes da internet era assim que as coisas funcionavam você era meio limitado com base na geografia poderia não estar próximo de outras pessoas em sua congregação com um comerciante eu teria achado difícil alcançar cinco crianças em uma escola secundária e três em outra escola e seis ou sete em outra escola teria custado muito dinheiro para ter sucesso no entanto agora graças à internet aqueles cinco ou seis alunos na minha escola podem se reunir com outras pessoas em todo o mundo para jogar magic eles podem frequentar fóruns e jogar com pessoas do outro lado do mundo agora se eu tenho um produto para vender para uma congregação de pessoas que amam magic é fácil e econômico e online descobrir onde eles estão e passar minha mensagem na frente deles aqui está outro exemplo eu era um lutador na faculdade e todas as noites todos os alunos atletas tinham que passar duas horas na sala de estudos para garantir que fizéssemos nosso dever de casa naturalmente eu me sentaria ao lado de meus amigos de luta livre e ficávamos brincando online lembro-me de ter olhado um dia e percebido que todos os meus amigos estavam visitando exatamente o mesmo site que era chamado TheMed.com um site para lutadores estávamos todos conversando sobre o que havia acontecido naquele mês no mundo da luta livre e quem estava ganhando estava mostrando movimentos legais e discutindo qual movimento poderia funcionar melhor cada pessoa na minha equipe de luta livre da faculdade ficava naquele laboratório de estudo por duas horas todas as noites curtindo TheMed.com e falando sobre luta livre em vez de fazer nosso dever de casa curiosamente isso provavelmente estava acontecendo em todas as universidades do país adicione todos os lutadores do ensino médio e qualquer pessoa mais velha interessada no esporte que provavelmente encontrariam este site e você pode ver que potencialmente todos os lutadores do mundo poderiam se reunir em um local e falar sobre luta livre agora se eu tivesse um produto de luta livre o que faria para vendê-lo eu encontraria a congregação existente de fãs de luta livre e colocaria minha mensagem na frente deles simples existem congregações para tudo que você possa sonhar de compradores de antiguidades a colecionadores de zippers depois de entender o conceito central de congregações direcionar o tráfego é incrivelmente fácil não tem certeza de onde estão suas congregações basta ir ao google e digitar sua palavra chave mais a palavra fórum ou pesquisar grupos relacionados a sua palavra chave no facebook pode levar um pouco de pesquisa mas você encontrará seu público alvo agora há três perguntas que você deve fazer a si mesmo para encontrar e realmente explorar essas congregações pergunta número um quem é seu mercado alvo quando faço essa pergunta as pessoas tendem a responder com dados demográficos diretos como meu mercado alvo são mulheres de 36 a 45 anos que ganham 50 mil dólares por ano por muito tempo dados demográficos heterossexuais como esses eram praticamente a única maneira de separar as pessoas que você queria atingir do resto da humanidade a mídia tradicional atendia a determinados grupos demográficos por meio de sua programação e vendia publicidade nesse sentido se você quiser alcançar homens intelectuais ricos você pode anunciar no noticiário da madrugada ou em um jornal tipo The New York Times se você quiser estar em contato com as donas de casa pode anunciar durante uma novela no meio do dia infelizmente os dados demográficos heterossexuais não fornecem nenhuma das informações interessantes sobre o indivíduo antigamente o melhor que se podia fazer era agrupar as pessoas em termos gerais de acordo com a idade sexo renda e localização geográfica a internet mudou tudo isso hoje você pode obter o detalhamento que desejar com os dados disponíveis você pode segmentar pessoas com base no gosto musical formação tamanho do calçado e etc se quiser você pode até agrupar de acordo com os filmes que assistiram no mês passado ou os sites que visitaram ontem como os profissionais de marketing agora são capazes de atingir tantas características diferentes com tanta precisão as pessoas perderam paciência com mensagens generalizadas da mídia de massa os consumidores esperam e exigem que sua publicidade seja extremamente relevante para eles digamos que você seja proprietário de uma empresa local de rações para animais de estimação e sua publicidade seja voltado para mulheres desta cidade que amam cachorros se eu sou um homem desta cidade que adoro gatos você pode querer criar uma mensagem separada para mim não importa que ambos os mercados alvos possam obter alimentos para seus animais em sua loja os consumidores desejam e esperam mensagens que falem diretamente com eles ou provavelmente irão ignorá-la há muita informação nos bombardeando a todas as horas do dia e da noite como humanos modernos somos forçados subconscientemente a filtrar qualquer coisa que não se aplique diretamente a nós portanto um comercial de comida para cães pode nem mesmo ser registrado no radar do proprietário de um gato embora sua loja também venda comida para gatos para criar mensagens hiper direcionadas você precisa conhecer seu mercado alvo por dentro e por fora negócios bem sucedidos entram na mente do cliente e descobre o que realmente importa para eles quais são suas dores e paixões o que vocês desejam o que vocês pensam e o que procuram online quando você puder descobrir esses pequenos detalhes poderá pesquisar especificamente encontrar comparadores em lugares não tão óbvios por exemplo no negócio de como ganhar dinheiro que eu tenho muitas vezes penso em mim mesmo quando era um garoto de 12 anos comprando coisas em comerciais de infoprodutos quais eram meus desejos o que me deixou animado onde procurei mais informações que palavras e frases eu estava procurando que revistas eu li tento descobrir minha mentalidade na época se eu criar um produto penso em como serão meus dias utilizando aquele produto quem são as pessoas que irão buscá-lo o que eles estarão procurando que problemas eles querem resolver que pergunta deles precisam ser respondidas sugiro que mergulhem em sua própria experiência para criar uma imagem o mais detalhada possível para o produto que você está vendendo você deseja ir muito além dos dados demográficos típicos ao responder a pergunta número 1 quem quem é o seu mercado alvo então quando você tiver uma imagem precisa poderá passar para a próxima pergunta pergunta número 2 onde está congregado o seu mercado alvo lembre-se de que seu mercado alvo é formado por pessoas reais portanto você precisa observar seu comportamento real onde eles ficam online onde eles passam o tempo que newsletter por e-mail eles podem assinar que blogs eles leem de quais grupos do facebook eles fazem parte eles estão mesmo no facebook ou preferem o instagram quais palavras chaves eles procuram no google que livro eles estão comprando na amazon responder a essas perguntas pode levar algum tempo e pesquisa mas vale a pena dedicar o tempo necessário para desenvolver uma imagem clara de para onde seus clientes ideais estão direcionando sua atenção encontrar tráfego na internet é realmente tão fácil quanto responder a essas perguntas os profissionais de marketing tentam complicar as coisas com toda a tecnologia que ajuda a direcionar o tráfego para determinadas páginas da web mas é o seu conhecimento das pessoas em seu mercado que torna a tecnologia útil gosto de pensar na internet como uma enorme montanha e o seu cliente ideal seu tráfego é o ouro dentro da montanha seu trabalho como comerciante é encontrar o ouro e extraí-lo quando quando você começa a minerar está apenas cavando cutucando e cutucando tentando descobrir onde está o ouro você sabe que há ouro em algum lugar naquela montanha mas não tem certeza de onde então você está olhando ao redor tentando esta área e aquela e de repente você pode desenterrar alguma pepita normalmente o ouro se aglomera em uma veia que atravessa a montanha como uma congregação então quando você encontrar um pouco de ouro poderá cavar mais fundo e encontrará mais você logo verá que a veia corre fundo na montanha se você continuar seguindo essa linha pode extrair todo o ouro vale a pena dedicar um tempo para fazer um trabalho completo no estágio de cutucar e cutucar porque se você conseguir descobrir exatamente onde está o seu mercado alvo tirar o ouro é simplesmente uma questão de colocar uma mensagem relevante na frente deles e direcioná-los para a sua oferta faça algumas pesquisas enquanto faz as perguntas cruciais quem é meu mercado alvo onde essas pessoas estão se reunindo você procura um pouco e BUM você pode encontrar um boletim informativo por e-mail que eles assinam isso é um veio de ouro você vai aproveitar isso você pode comprar anúncios naquele boletim informativo e tentar atrair todas essas pessoas de volta ao seu site você pode encontrar um blog que eles frequentam ou talvez um grupo do facebook de que gostem como empresário o seu trabalho é sair e encontrar essas congregações existem pessoas que você pode contratar para ajudar e existem sistemas que você pode configurar para atingir essas congregações mas primeiro você tem que entrar na mentalidade do mercado alvo e descobrir onde eles se reúne então você estará pronto para a terceira pergunta pergunta número 3 como você fará para tirar o cliente da congregação e levá-lo até sua página se eu estiver no meio de um debate sobre luta livre no demet.com será necessário algo especial para que eu saia desse site e vá ver outra coisa nesse ponto você precisa descobrir qual oferta é especial o suficiente para atrair um fã de luta livre para longe do seu site favorito como você pode desviar a atenção do que seu cliente potencial está fazendo atualmente eu chamo esse processo de interrupção inquérito você sabia que o inquérito nacional é um dos jornais mais lidos do mundo eles colocam sua publicação em um dos pontos mais movimentados do planeta o caixa as pessoas tem apenas uma fração de segundos para tomar uma decisão de compra então a publicação oferece manchetes curtos de duas a três palavras que irão parar quase qualquer um em seu caminho a revista é um mestre indiscutível em interromper seus padrões cerebrais e fazer você notar seu trabalho online é quase o mesmo você está tentando envolver alguém que já está verificando e-mails facebook e seu telefone celular ao mesmo tempo você precisa interromper os clientes em potencial por tempo suficiente para que eles cliquem seu anúncio e visitem seu website à medida que você começa a pensar sobre que tipo de anúncio devem colocar o que eles devem dizer que tipo de imagens devem usar recomendo que acesse as imagens do google e pesquise sobre manchetes do inquérito nacional você verá centenas de exemplos que pode modelar se você olhar de perto verá que a revista sempre usa uma imagem estranha ou incomum para chamar atenção em seguida ele usa títulos curtos e incisivos geralmente descrevendo algo estranho incomum ou chocante para deixá-lo curioso o suficiente para comprar uma cópia as imagens e manchetes interrompem o que você estava pensando para fazer você prestar atenção no produto na revista em nossos anúncios colocamos essas interrupções inquéritos para chamar atenção de nossos clientes em potencial e enviá-lo para nossas páginas nossas ofertas de front-end e nossa isca lembre-se de que só porque você identificou quem são seus clientes dos sonhos e onde eles estão seu trabalho não está feito você ainda precisa chamar atenção deles e fazer com que eles cliquem no seu site você faz isso por meio desses anúncios de interrupção seu papel como empreendedor como empresário em minhas empresas uma das minhas principais tarefas é identificar onde estão localizados filões de ouro essa tarefa não é para pessoas que compram anúncios otimizam anúncios e escolhem palavras-chave isso é como esperar que um empreiteiro saiba como lançar a fundação construa a casa coloque as pedras e coloque a eletricidade um empreiteiro não precisa saber fazer todas essas coisas para construir uma casa na verdade se ele fizesse todas essas coisas demoraria dez vezes mais para terminar o trabalho em vez disso ele entende as peças que precisam estar no lugar para construir uma casa e em seguida contrata o eletricista para fazer a fiação e o encarregado da rocha para colocar a rocha seu trabalho como empreendedor é entender a estratégia por trás desses segredos ponto com e então contratar o cara do facebook para vincular os anúncios do facebook e o cara do google para vincular os anúncios do google até hoje nunca exibi um anúncio no google ou no facebook mas ganhei milhões em ambas as plataformas eu entendo a estratégia então configuro sistemas e contrato pessoas que são ótimas em táticas dessa forma todos nós fazemos o que fazemos de melhor como sei que a divisão de trabalho funciona não vou entrar em todos os detalhes sobre como vincular os anúncios deste livro em vez disso quero me concentrar na estratégia então você pode construir um sistema e sua equipe ajudá-lo a implementá-lo no próximo capítulo vou ajudá-lo a entender a estratégia por trás dos três tipos de tráfego e apontaremos seu único objetivo ao direcionar o tráfego online segredo 05 os três tipos de tráfego o segredo ponto com crucial que você deve entender para experimentar o crescimento exponencial é o seguinte existem apenas três tipos de tráfego primeiro tráfego que você controla segundo tráfego que você não controla e terceiro tráfego que você possui depois de entender como cada tipo de tráfego funciona e como ele se relaciona você terá a capacidade de direcionar o tráfego certo para as ofertas certas e converter o maior número possível de compradores e clientes recorrentes seu único objetivo é possuir todo o tráfego que puder é assim que você aumentará sua lista e aumentará suas vendas tráfego que você possui quero começar a nossa discussão com o terceiro tipo de tráfego listado a cena porque é o mais importante o tráfego que você possui é o melhor tipo de tráfego é a sua lista de e-mails os seus seguidores leitores clientes etc eu chamo isso de tráfego que eu possuo porque posso enviar um e-mail postar uma mensagem para meus seguidores ou fazer uma postagem no blog e ganharei instantaneamente tráfego não preciso comprar do google ou do facebook eu não tenho que fazer nenhum CEO este é meu próprio canal de distribuição posso enviar mensagens sempre que quiser sem novos custos de marketing posso vender coisas para essas pessoas indefinidamente e todo esse dinheiro volta como puro lucro tive sorte quando comecei online por ter um mentor chamado Mark Mark havia construído uma grande empresa online e quando comecei a estudar com ele seu conselho número 1 para mim foi este Russell você tem que construir uma lista ele enraizou esse princípio em minha mente e se tornou meu único foco por 2 ou 3 anos à medida que minha lista começou a crescer minha renda também aumentou no primeiro mês consegui que cerca de 200 pessoas se juntassem a minha lista e ganhei pouco mais de 200 dólares naquele mês quando aumentei minha lista para cerca de mil pessoas comecei a ganhar em média cerca de mil dólares por mês quando eu coloquei minha lista para 10 mil pessoas minha média era de 10 mil dólares por mês e esses números permaneceram bastante consistentes agora que temos bem mais de 500 mil pessoas na lista sim em média cerca de um dólar por mês para cada nome em nossa lista de e-mail em alguns dos mercados em que atuo o lucro na verdade é muito maior que isso mas como regra geral ao seguir os funis de comunicação que você aprenderá na seção 2 você deve esperar resultados semelhantes depois de entender essa métrica de repente o edifício da lista se tornou uma prioridade muito mais alta é por isso que é tão importante converter os outros dois tipos de tráfego tráfego que você controla e tráfego que você não controla em assinantes e compradores tráfego que você possui o mais rápido possível quanto maior for sua lista mais dinheiro você ganhará tráfego que você controla o próximo tipo de tráfego é o tráfego que você controla você controla o tráfego quando pode dizer para onde ir por exemplo se eu comprar um anúncio no google não sou o dono desse tráfego o google é mas posso controlá-lo comprando o anúncio e enviando aqueles que clicam nele para onde eu quiser qualquer tipo de tráfego pago é o tráfego que você controla incluindo o seguinte anúncios por e-mail anúncios paper link anúncios nativos anúncios em geral agora eu pessoalmente amo o tráfego que posso controlar mas meu grande problema é que quanto mais eu quero mais tenho que gastar dinheiro portanto meu objetivo é sempre enviar qualquer tráfego que pretendo adquirir para um tipo de site que chamamos de página de captura discutiremos muito mais sobre as páginas de captura durante o segredo 11 os 23 blocos de construção de um funil essa página de captura é uma página muito simples com o objetivo converter o tráfego que você controla em tráfego que você possui eu envio todo o meu tráfego pago para uma página de captura e quando os visitantes chegam lá eles têm apenas uma opção me dê um endereço de e-mail ou saia agora uma certa porcentagem de pessoas vai sair mas o legal é que algumas dessas pessoas vão lhe dar o endereço de e-mail pessoal depois disso o tráfego que você controla se torna o tráfego de sua propriedade e você pode começar a enviar ao novo comprador em potencial algumas sequências de novelas e e-mails diários de Seyfield como veremos nos segredos 07 e 08 tráfego que você não controla este último tipo de tráfego simplesmente aparece e não tem nenhum controle sobre de onde ele veio ou para onde ele vai por exemplo se alguém mencionou meu livro no Facebook meus seguidores podem pesquisar meu nome no Google e chegar a alguma página aleatória de meu blog eu não tinha controle sobre qualquer parte dessa sequência de eventos existem muitos tipos de tráfego que eu não controlo incluindo redes sociais tráfego de pesquisa tráfego de blogs entrevista com convidados e etc agora assim como o tráfego que eu controlo meu único objetivo com o tráfego que eu não controlo é também transformá-lo em tráfego de minha propriedade para fazer isso tento enviar todo o tráfego que não controlo para o meu blog se você visitar qualquer um dos meus blogs notará que o texto superior do meu blog nada mais é do que uma tremenda página de captura quando as pessoas vão lá a única coisa real que podem fazer é me dar seus endereços de e-mail depois que eles fazem isso eles se tornam o tráfego que eu possuo e posso colocá-los em meus canais de comunicação entrando em seu funil de comunicação a seguir agora você entende onde pode encontrar congregações compostas por clientes dos sonhos e entende que seu objetivo é converter essas pessoas em tráfego de sua propriedade a próxima pergunta é o que você faz com os clientes em potencial depois que eles entram em sua lista de e-mails a seção 2 deste livro mostrará como nos comunicamos com nosso público ele detalhará quais e-mails enviamos e em que sequência os enviamos ele mostrará como usar sua lista de e-mails como uma ferramenta para fazer as pessoas subirem sua escada de valor mas antes de entrarmos nas sequências reais que você enviará no segredo 7 e 8 primeiro você precisa entender o personagem atraente